Talvez você já tenha ouvido falar de VSM, mapeamento de fluxo de valor, só que ao ver aquela simbologia extremamente complexa, tenha ficado um pouquinho confuso. Nesse vídeo, o que vamos fazer é deslimbrar cada parte desses símbolos e mostrar pra você exatamente o que eles significam, direto ao ponto, sem enrolação. Então, solta a vinheta e vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou o Master do Black Belt e esse é o canal da CAI, onde eu falo um pouquinho sobre gestão, projetos, liderança, Lean Six Sigma e o assunto de hoje é VSM, Value Streaming Mapping ou mapeamento de fluxo de valor, no bom português. É um mapeamento extremamente completo, onde você mapeia, onde você, eu gaguejando, onde você mapeia o fluxo de valor dos produtos e etc, uma família de produtos que você queira, e você se utiliza de símbolos específicos para tal. Quem domina um VSM, só de ver a simbologia, vai saber o que está acontecendo ali, o que significa aquela etapa, aquele símbolo, aquele posicionamento, aqueles dados, aqueles números. E o meu intuito é mostrar para vocês o que são esses símbolos. Eu vou jogar na tela aí o que é o mapeamento de fluxo de valor. Isso que vocês estão vendo nesse momento é um mapeamento de fluxo de valor simples, simplificado. Se você pesquisar, você vai ver uns monstros, algo bem mais complexo do que isso que eu estou mostrando. Só que isso aqui já resume os principais pontos de um mapeamento, de um VSM e também as principais simbologias. As principais simbologias não, os principais símbolos dessa simbologia, tá? Então, vou passar um a um com vocês aqui e antes de mais nada, eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, tá pessoal? Então, se inscreve aí, curte, compartilha, deixa o seu like, porque isso é importantíssimo para a gente. Primeiro símbolo e importante símbolo para que a gente possa iniciar um VSM. VSM, fornecedor e cliente. Esse símbolo representa fornecedor quando está posicionado no canto superior esquerdo e cliente quando está posicionado no canto superior direito. Então, perceba, o mesmo símbolo pode significar fornecedor ou cliente dependendo do posicionamento onde ele estiver. Por quê? Quando você vê um VSM, ele faz sentido, tá? No fluxo como um todo. Não precisa se preocupar com relação a isso, porque vai fazer muito sentido, né? Quando vocês forem mapear. Mas esse símbolo é o mesmo, tanto para fornecedor quanto para cliente. Um segundo, processo. Na parte superior é apresentado o nome do processo ou departamento sendo mapeado. E na parte inferior podemos detalhar a quantidade de recursos ou informações relevantes sobre esse processo. Vou colocar novamente para vocês aí o VSM completo e eu vou destacar o processo, tá? Exatamente a caixinha de processo. E se vocês perceberem, tem uma caixinha logo abaixo, nada de... Linhas, né? Vamos dizer assim. Como se fossem linhas de um Excel que tem ali CT, ST com algumas contabilizações. Essa daí é a caixinha de dados, tá? É onde nós vamos registrar os dados do processo em específico, do processo que está sendo executado. E essa caixa de dados é onde nós registramos as informações importantes, tá? Como, por exemplo, as métricas Lin que foram mensuradas ao longo do fluxo de valor. Então é mais um símbolo que nós vamos utilizar na prática num VSM. E aí eu passo dessa simbologia de processos para uma simbologia de materiais. Dá uma olhadinha só nessas principais simbologias de materiais que eu vou apresentar aqui para vocês. Inventário, né? Que os detalhes adicionais acabam sendo anotados abaixo do símbolo. Seta, que tem ali uma produção com movimento puxado. E olha, perceba a diferença. Quando eu tenho uma seta totalmente preenchida, isso é um movimento puxado, tá? Quando eu tenho uma seta rachurada, vamos dizer assim, isso é uma produção empurrada. Por isso que eu falei para vocês logo no início desse vídeo que quem conhece mapeamento de fluxo de valor, ao bater o olho nessa seta, vai entender se é produção puxada ou se é produção empurrada logo de cara. Supermercado, ele indica todos os produtos estocados em uma área, no local. E o lado aberto da figura fica voltado para o processo fornecedor. Então fornece, entra no supermercado, por isso que faz sentido ser voltado para o processo fornecedor. E depois você pode retirar desse supermercado o processo subsequente. Quem olha, bate o olho ali, já entende, já vê o que significa também. Uma outra simbologia, retirada, é quase um círculo com uma seta. É um movimento de retirada de materiais puxado pelo processo seguinte. FIFO denota o fluxo de first in, first out. Ou seja, o primeiro que entrou é o primeiro que sai também. Nomenclatura muito comum na área de LIM, na área de gestão de estoques e etc. Mas que você pode encontrar num VSM. E o último aqui que nós podemos citar de materiais, buffer stock. Que seria o famoso estoque de segurança, aquele pulmãozinho que nós temos para poder suprir determinadas necessidades. São alguns símbolos que nós listamos para vocês da parte de materiais. Eu vou jogar na tela agora fluxo de informação. Como eu represento informação num VSM. Primeiro, eu tenho fluxo de informação manual e fluxo de informação eletrônica. Onde a única diferença é um com uma seta reta, o outro com uma seta ali. Uma curva, vamos dizer assim, né? Me fugiu o nome agora dessa seta. Com uma certa curvinha ali. Determino se é fluxo de informação manual ou fluxo de informação eletrônica. A caixinha que representa a própria informação. E depois pequenas diferenças nessas caixinhas vão modificar o sentido da coisa também. Kanban de produção, Kanban de retirada e lote de Kanban. Eu tenho uma simbologia que é um pouco menos utilizada na prática. Você vê menos mapeamentos de fluxo de valor com essa simbologia. Mas é o posto de Kanban. Que é essa que vocês estão vendo. O local onde os Kanbans são mantidos. Quanto mais avançada em linha a empresa está, na filosofia, na implementação dos conceitos, ela vai se utilizando de simbologias também mais completas. Não se preocupem, tá? O que nós mostramos para vocês ali é aquele VSM, né? Mesmo que primordial, mesmo que simples, ele faz a função muitas vezes para quase todas as organizações. E uma outra simbologia que nós podemos passar rapidamente, mais geral, é de operador e linha do tempo. Então, operador, às vezes você encontra ali com dois, três, um numerozinho que mostra quantos operadores trabalham naquele processo. E linha do tempo que vai nos identificar tempo de agregação de valor e tempo de não agregação de valor. Passamos então, pessoal, jogando a tela para vocês, para resumir. Fluxo, simbologia dos processos, simbologia dos materiais, simbologia de informação e simbologia geral. Não se esqueça, pessoal, que isso é parte do entendimento de um VSM. Um profissional que domina a simbologia, ele vai conseguir também construir um VSM correto e de maneira muito mais fácil. Não esquece de comentar qual outro símbolo você mais utiliza na prática também. E se você quer que a gente coloque em prática essa simbologia, realize um mapeamento de fluxo de valor junto contigo. Eu vejo vocês e até mais.